E aí E aí E aí E aí Nossa Nossa Senhora Ah, velho, pra que que eu fui errar? Nossa, ia ter sido lindíssimo, cara Hum, chupa esta manga, rapaz Ai não, tio Ai não, tio Ai não, tio Ai não, tiozão Let the games begin Let the games begin Salvamos 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 O bicho vai pegar agora, viado Dois prestigios de massa no time Não tem problema Não tem problema nenhum Nós não ligamos para isso, sabe por quê? Porque hoje a treta está armada Então, cara, acho que não é bom você subir aí não, hein Eu acho que não é bom não, hein Vamos ver se eu acho mais uns trouxas aqui Provavelmente vai ter um monte de cara em cima do Do canhão Então tem que subir aqui na Na cautela Inclusive Dá aqui sua carabina Eu vou ficar esperto Ô bosta Nossa senhora Não, esse aqui está Perigoso Imaginei Imaginei Estava num lugar bosta Merecia Merecia sim essa morte Que isso Um cara aqui, velho Olha só Um cara corajoso Beleza E agora Vamos levar os caras ali De boas Vai começar a nascer um monte de cara aqui Inclusive tem um cara ali dentro Ô galera Aparece aí pra mim Vem, 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 vem Vem, vem, vem 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 galera Vem Beleza Uma triposinha de leve Mais um E agora hein O que a gente faz Será que eu fico esperto aqui Mirando ali Tá perigoso aqui Cara Beleza Beleza Tentar manter aqui né Porque Senão o bagulho vai ficar louco O bom aqui é que a cada 4 kills É um wave novo Tô com medo dos caras me ver aqui Mas acho que pela lateral Não tem como me ver Então no caso O perigo maior seria Um cara que nem esse aí Da janelinha Mas beleza Por enquanto tá suave Opa Suave o que mano Tá maluco Tio Vou vazar daqui Tá muito visado Esse tanque Ai 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 Eu hein Que perigo Cara Perigoso Esses malucos Aqui Não Filho da A esperança é a última Que morre Vamos continuar Continuar o streak Dessa vez Acho que eu não vou subir lá Porque parece que os caras Tão tudo de sniper Então não é tão Vantajoso pra mim Subir lá Por exemplo Assim Igual eu já Havia imaginado Mas nossa senhora Tamo destruindo uns malucos Aqui tio Os caras tão sofrendo Na minha mão Tem um trouxinha Bem aqui Beleza Virou Virou Tiozão Tiozão Aqui não tem brincadeiras Não trabalhamos Com brincadeiras Só com headshots Só trabalhamos Com headshots Oito balinhas No pente Ui 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 Deu um hit no pé do cara Tem problema não A gente continua aqui Nos esquemas Ixi Aquele cara ali tá O cara tá esperto Meu amigo Você acha que eu nasci ontem? Você acha que eu nasci ontem No jogo do COD? Meu amigo Nesse jogo Nesse jogo que você tá jogando Eu já sou PHD Tiozão Ou não né Ou não Vamos vazar daqui Porque Teamate aqui é burro Mano Teamate é burro com força Tomar cuidado Mozão mandando mensagem Tem que tomar cuidado também Senão Mozão Pega nós na porrada Muita calma Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Nossa Jurei que aquele cara era inimigo Eu tava preparado aqui Beleza Vambora Continuar Continuar aqui nas tretas Continuar nas tretas Nossa Meu amigo Meu amigo Se eu morresse pra esse cara Eu ia chorar Na moral É Você acha que eu não tenho Um radar não Né Safado Vambora Nossa Nossa Olha o cara Camperante ali Viado Veículo de reconhecimento Subiu Atacando as aeronaves De reconhecimento Subiu Veículo de reconhecimento Subiu Virou de novo Vamos continuar aqui Metendo no louco Não faço a menor ideia De quanto que eu tô já Mas Vamos continuar Tem uns malucos doidão Ali ainda Cara Acho que eu tô em vinte e poucos Meu Deus Cara Ai meu amigo Eu sou mestre Pra morrer Pra uns caras Escrotinho Eu sou mestre 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 Pra morrer Pros trouxas No vinte e poucos Meu Deus Como que eu faço Um negócio desse Cara Vem Mantir o streak Rushando No spawn dos caras Aquele rush Maravilhoso Que vocês sabem Como é que é Vai chegar no final Mas eu sou muito burro Também né Vé Eu dei a cara ali No lugar mais idiota Que tem Aquele lugar ali É idiotíssimo Cara Esse trouxa Que me matou Ô caralho Viu Véi Tirou um V2 Lindão Agora vamos terminar Tá na chuva É pra molhar Nossa Esse V2 Ia ter sido Lindíssimo Cara Puta merda Eu tô indignado Que eu perdi Esse V2 Nossa Que cara Desgraçado Véi Puta Que páreo 50 barra 8 De cara Vim Metendo louco Aff Véi Que bosta Viu Fico revolto Demais Com as bosta Dessa Hashtag Revoltado E aí Seu Zé Bostinha E aí Você também Tem um Bostinha Aqui em cima Não vou Atrás dele Não Que eu vou No spawn Mes Vou no spawn Dos malucos Ai 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 Que susto Nossa Me assusta Assim não Cara Perigoso Sério que esse cara Tomou um hit Meu Deus 56 Barra 8 Era pra ter dropado Um V2 lindo Mas tem que ter um trouxa Pra estragar a brincadeira Então né É isso aí Valeu Falou E fui É isso aí Tchau, tchau.